Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos hoje dia 31 de maio último dia do mês celebramos Nossa Senhora que vai visitar sua prima Santa Isabel que Maria Santíssima visite você nesse dia e que você possa viver a graça de estar sempre na presença de Nossa Mãe Maria Santíssima está bem? Vamos ouvir então o Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos de 39 a 56 naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre como posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o senhor lhe prometeu Maria disse a minha alma engrandece o senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador porque olhou para a humildade de sua serva doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor o seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa palavra da salvação glória a vós senhor irmãos e irmãs que alegria celebrarmos Maria Santíssima a mãe do nosso senhor e nossa mãe esse evangelho aqui mostra para cada um de nós como que se deu essa visita de nossa senhora a sua prima santa Isabel como posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar esta é uma saudação que Isabel diz a nossa senhora como posso merecer que tu venhas a mim a mãe do meu senhor e a saudação de Maria a Isabel quando Isabel escuta a saudação João Batista estremece no ventre de Isabel porque percebe que no ventre de Maria estava o nosso senhor Jesus estava aquele que veio para salvar a humanidade então por isso meus irmãos e minhas irmãs terminando esse mês de maio nós devemos e temos que ter Maria como sendo a nossa mãe ouvir aquilo que ela nos ensina porque ela é a imaculada concebida assim a marca do pecado original por isso que ouvindo então o evangelho de hoje ficamos extremamente felizes porque Maria é aquela que cumpriu em si toda a vontade de Deus por isso que eu te convido a rezar o Santo Terço sempre para que a partir de Maria nós possamos chegar a Jesus Cristo que Deus te abençoe e que Nossa Senhora a mãe de Jesus te proteja e que assim vivamos a graça de termos sempre a presença de Nossa Senhora em nossa vida que ela te visite e que ela te dê a graça de estar sempre com o filho dela Deus te salve Maria, lena eres de graça, o Senhor é contigo bendita eres entre todas as mulheres e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte Amém Que Deus te bendiga, irmã, que Deus te bendiga, irmã Em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo Amém Dá-me adeus Tchau, tchau